Na verdade Na verdade Não fui eu quem quis assim Eu não tive opção Pra escolher Atitudes Consequências Não há fim Que levaram Tudo isso A acontecer Não adianta Acusar-nos Mutuamente Nossa vítima Tão pouco agressor Nossa história fica aqui Infelizmente Temos que tocar em frente Nossas vidas Sem a cor Cada um vai para um lado Diferente Aprender um outro jeito De viver No começo Vai ser tudo Certamente Mas um dia de repente Nós podemos Esquecer Quando cada um De nós Rolar na cama Abraçando O vazio Que ficou Só lembranças Só lembranças estarão Ao acordar Um catamento a segurar A doce brisa Que passou A doce brisa A doce brisa Não adianta Não adianta Acusar-nos Mutuamente Nossa vítima Tão pouco agressor Nossa história Nossa história fica aqui Infelizmente Temos que tocar em frente Nossas vidas Sem a cor Cada um vai para um lado Diferente Aprender um outro jeito De viver No começo No começo Vai ser duro Certamente Mas um dia De repente Nós podemos Esquecer Quando cada um De nós Rolar na cama Abraçando O vazio Que ficou Só lembranças Estarão Ao acordar Um catamento a segurar A doce brisa Que passou Oh 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 O Oh 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 Obrigado.